E aí, Henrique? Gente, eu sabia? Eu sou o Enge. E hoje a gente vai escavar os fássiles do dinossauro. Eee! Gente, eu vou escavar aqui o negócio aqui. E o Enge vai montar os fássiles. Eu vou escavar esse tamanho. Então vamos ver. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Ah, não é que tá aí, então. Nossa! Nossa, tu tem tudo. E aí, que difícil. Aê! Olha o que que vem. Veio um pedaço e branco. Esse negócio aqui, que é o Gesso, pra gente cavucar aqui. Porque tem o dinossauro aqui dentro. E o que mais? Também vem o óculos pra quem tiver quebrando. E o que mais? Aí também vem o bactelinho aqui, ó. Pra bactelar. Isso aí, hein? Isso aí é pra colocar água e pra facilitar. Gente, agora eu vou escavar aqui. E qual que é o dinossauro que tem aqui? Ué, esse negócio de pedra é o... O tiranossauro aqui dentro, hein? Tem. Tem? Tem. Então vamos lá escavar pra gente ver? Claro. Vamos abrir. Que da hora. É, da hora. Nossa, deixa eu só... É bom? Colocar água? Nossa, o pessoal pediu. Olha. É uma pedra? Uma pedra. É aqui. Se vocês acharem uma pedra branca, aí tem dinossauro. Se vocês pegam um bactelinho, aí tá bom. E agora o que que tá abrindo aí? Tá abrindo um negócio aqui, ó. E... Picareta? Ah, que legal. E o óculos, o óculos é pra quem? Pra quem você vai fazer o quê? Eu. Pra quem vai escavar, né? Pra quem vai escavar e vai usar o óculos. E quem quiser fazer? Quem vai escavar e quem vai montar? Eu vou escavar. E eu vou montar. É, Henrique. Você vai pegando água pra ela se precisar, tá? Isso, mas jogando água pra ela. A luna. Isso aqui é água, né, pessoal? Isso aqui é água. A luna. Tá jogando água. Tá bom pra você. É assim, meu amigo. É isso aí, ó. Você coloca assim e bate o prego em cima. Ah, agora é que tá aí. Mas não tá funcionando. Meu Deus. Isso é o que eu tinha que dar. Vai rosto. Vai rosto. Acho que eu achei. Achou já? Aqui. Tá muito fácil. Ótimo. Vai rosto. Gente, eu tô jogando água porque a água tá derretendo, tá bom? Chega. Chega. Tá bom, tá bom. Ai, meu Deus. Gente, agora eu vou com a picareta. Só pra você. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Gente, sei quase o que eu quero ver. Mas essa daqui não carroca nada. Eu vou dar uma vez, né, gente? Aqui. Não bate, não. Vamos logo. Mais um. Nossa, o dinossaurozinho. E eu queria tirar essa parte. Só puxar. Pode puxar. Joga mais água não, tá aí? Cuidado. Vai quebrar eles. Tem que tomar cuidado. Os dinossauro antigos, né? Eles são sensíveis, né? Gente, olha o que sobrou. Sobrou muitas pesquisas. Aí, o Ei vai botar essas pesquisas. E eu vou botar as pesquisas aqui também. E também, eu vou falar aqui pra ele o que precisa fazer. Aí, é só essas seis coisas aqui. Tá. A primeira é isso aqui. Isso. Eu acho que é isso. Agora, você coloca assim, ó. Do jeito aqui, ó. Você tem que colocar uma cabeça, depois aquela parte lá com o dentinho. Parecendo ali, depois a outra cabeça. É só a minha. Ah, Zé, tá babando muito. Gente, eu vou pedir a ajuda do meu pai. Porque ele tá colocando uma peça aqui dessa. Gente, como é pronto. Olha aqui. É um dinossauro. Olha aqui, gente. Pera. Gente, se vocês quiserem ver a gente montando mais esses dinossauros aqui, deixe muito like no vídeo e se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. Aí, se você for assim, aí se você for colocar o sininho das notificações, você aperta lá em todas as notificações, é pra, tipo, se a gente lançou um vídeo no canal agora. Aí, o YouTube vai te mandar um negócio que aí você pode ver lá. Muito bem. O vídeo aqui lançou. Beijo. Tchau. Peraí, deixa eu colocar o óculos em você. O óculos é bom? Gente, ele baixou a calda. Ah, eu sabia. Gente, aqui, ó. Olha, o nosso era o... Aqui, ó, gente, o nosso era o T-Rex. Tchau. Tchau. Tchau.